A missa como você nunca viu. Tudo isso começou quando foi gerado um incômodo em meu coração por uma certa divisão que acontece dentro da igreja, entre alguns grupos, talvez por uma interpretação fechada da nossa liturgia. Portanto, eu quero falar para vocês sobre o centro da nossa liturgia, que é a Santa Missa. Quando você pega o Conselho Vaticano II, ele vai dizer que a Eucaristia é o centro e ápice da vida cristã. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, ele, a partir do parágrafo 1333, também vai dizer a mesma coisa. São João Paulo II, quando escreve a encíclica Eclésia da Eucaristia, vai dizer que a Eucaristia é o centro da vida da igreja. É diante disso que nós temos que levar com muita atenção, com muito cuidado e muito zelo, o centro da nossa fé, que é a Santa Missa. A Santa Missa é a maior oração que nós temos, a maior oração que um católico pode fazer. Mas aí vem a minha pergunta, você sabe participar da Santa Missa? E hoje nós estamos reduzindo a Santa Missa a alguns problemas, algumas dificuldades no qual posso bater palma na missa, não posso bater palma, posso usar véu na missa, não usa véu na missa, controvérsias desses tempos. Eu quero explicar para você se é possível usar véu, se não é, se podemos bater palma, se não podemos bater palma. Mas eu gostaria de começar a te falar um pouquinho sobre esse grande momento da nossa vida, que é a Santa Missa. Dentro da Fraternidade São João Paulo II e na vida de qualquer cristão, a missa deve ser o momento principal da vida do cristão. São João Paulo II também escreveu um documento chamado Dias Domini, no qual nós devemos valorizar o dia de domingo como o dia do Senhor, como o dia onde nós vamos à Santa Missa e participamos da vida em família e celebramos este domingo, o dia do Senhor, Páscoa do Senhor, cada domingo é uma Páscoa, em família, com alegria, no almoço dominical, onde ali, com a família, nós formamos uma coinonia. Porém, nós fomos deixando de lado este grande momento que é o centro da nossa fé, que é o centro da nossa vida espiritual, que é a missa. Para a Fraternidade, a missa é sempre um momento especial. A Fraternidade foi fundada aos pés de Nosso Senhor Eucarístico e nós sempre dizemos uma coisa, na Fraternidade, tudo começa aos pés de Jesus Eucarístico e termina aos pés de Jesus Eucarístico. Em cada ato que nós fazemos, em cada reunião, em cada formação, em cada retiro, o maior ato, um ponto principal da nossa vida, é a celebração Eucarística. Mas volto ao assunto. Você sabe participar bem da Santa Missa? Antes de chegar na igreja, é necessário que eu comece a me preparar para a missa na minha casa. O Papa Bento XVI vai nos dizer que, quando nós vamos à missa, nós vamos para nos encontrar com uma pessoa. Nós sentimos alegria de nos encontrarmos com nossos amigos? Agora, imagine a alegria de nos encontrarmos com o grande amigo, aquele que não nos decepciona, aquele que não te abandona, aquele que deu a vida por você. A missa é o encontro com Cristo que se dá totalmente a você. Antes de uma hora da Eucaristia, é preciso que você esteja em jejum, para que, comungando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, você esteja plenamente em comunhão com Ele. Durante cerca de 13 minutos, quando nós comungamos das espécies eucarísticas, o próprio Deus se faz presente dentro de nós. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Enquanto estiver pão ou vinho, corpo e sangue, o teu corpo, ali estará presente realmente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso guardar silêncio, para que você, que vai conversar com o teu grande amigo, esteja disponível, para que lá você possa escutar o teu amigo, e também você possa falar de como está a tua vida, pois um encontro com um amigo é um diálogo entre duas pessoas. Ao chegar na igreja, ao entrar na igreja, é certo, você vai encontrar outras pessoas. Cumprimento, cumprimente-as do lado de fora, mas ao entrar na igreja, não queira outra coisa, senão olhar para o Sacrário e, num ato de amor, fazer uma genoflexão, que é o nosso ato de reverência e adoração ao Deus que se faz presente na Eucaristia, que está lá no Sacrário, nos esperando. E ali, faça a genoflexão, olhe para o Sacrário, faça ali uma pequena oração mental, talvez uma ejaculatória, e aí vá para o banco onde você vai se sentar e lá se coloque um instante de joelhos e em silêncio, pedindo perdão a Jesus dos teus pecados, mas também já preparando o teu coração e colocando as tuas intenções para a Santa Missa. Graças e louvores sejam dados a todo momento.